8 de julho de 2024, já vamos direto para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto, da sequência aí nas notícias do setor policial. Alfredo, vamos falar de briga aí, avô e neto, rapaz, acabou aí se desentendendo e a coisa ficou feia, hein? É, Zé, na verdade ali eles foram vítimas de um esfaqueamento após discutirem com o desconhecido por conta de bombas. Eles, que são moradores ali do bairro Vila Verdes, estavam incomodados com algumas bombas que um cidadão estava soltando na rua. Infelizmente, só uma pausa aqui, Zé, para falar que está um verdadeiro caos, uma bagunça, quando não é aquelas motos barulhentas fazendo o randandandandam ou então o tal aí do rolezinho, aonde os motociclistas acreditam que as pessoas são obrigadas a conviver com o barulho excessivo pelo barulho de escape das motos a qual eles engatam a primeira e saem arrastando a moto com aquele barulho excessivo, são as bombas a qual esses cidadãos passam a madrugada inteira soltando bombas em frente às residências das pessoas e assim eles vão seguindo e perturbando a tranquilidade. Durante o finalzinho da tarde, começo da noite de sábado, ali no bairro Vila Verde, esse idoso estaria incomodado com essas bombas que um cidadão estaria soltando e teria ido tirar satisfação com o mesmo para que o cidadão parasse com aquela perturbação da tranquilidade e durante esse momento, esse idoso acabou sendo golpeado no tórax com um golpe de faca. O neto, vendo que o voo estava caindo, foi ao encontro dele para defender quando acabou sendo golpeado também por esse desconhecido que foi embora, fora ameaçando, fazendo ameaças que voltaria e daria cabo às vítimas com faca novamente caso eles sobrevivessem. A polícia militar foi chamada no local e socorreu as vítimas para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde essas vítimas passaram por atendimento e ficaram em observação, não correndo risco de morte. Ainda no sábado, Israel, o esfaqueamento foi de um irmão. De acordo com a informação que entrou para o 190, foi que dois irmãos estariam discutindo e um deles estaria armado com faca e um estaria esfaqueado, sangrando. O Samun foi chamado também para comparecer no local. Em conversa com a vítima de 46 anos na rua Ivo Pompeu, ali no bairro Flamboyant, o mesmo relatou para os policiais que teria trabalhado o dia inteiro, teria chegado ali no período de almoço para poder almoçar com a família e eles estavam ingerindo algumas bebidas alcoólicas. Durante esse momento, houve uma discussão com o irmão mais novo, um homem de 43 anos. Eles teriam partido para a briga, a luta corporal, e resultado dessa luta teria sido um ferimento na cabeça desse homem de 46 anos, o irmão mais velho, que acabou tendo um sangramento ativo na cabeça, um corte de 7 centímetros, mas nada grave. O homem de 43 anos teria saído do local antes mesmo da chegada da polícia e o caso foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi registrado como lesão corporal, seguido aí de lesão corporal grave. O homem recebeu os primeiros socorros e foi orientado a buscar uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência ou representar criminalmente contra o irmão mais novo, se assim quiser. E continuando falando desses casos de faca, Israel, que não para em Transagos, hoje de madrugada, por volta de 3h50, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer na praça ali do bairro São Jorge, na divisa com o bairro Paranapungá, aonde uma briga de usuários de entorpecentes acabou com o homem de 26 anos esfaqueado. A polícia militar foi chamada para comparecer na UPA, para onde esse homem foi levado. Em conversa com os policiais, o mesmo relatou que também é usuário de entorpecentes, teria havido o amigo sendo agredido por um grupo de pessoas e teria tentado intervir durante essa madrugada de segunda-feira. Durante essa tentativa de salvar o colega das agressões, ele acabou sendo esfaqueado por um desconhecido, homem esse que teria atingido a perna dele, a barriga, a orelha e a mão. O mesmo teria sofrido ferimentos leves, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde ele ficou em observação médica. Não corre risco de morte, está em observação, e assim que liberado, ele volta para as ruas, porque, de acordo com a polícia, ele deu o depoimento, não sabendo identificar o autor. O caso foi registrado como lesão corporal grave na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e o caso será investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil. Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Vamos falar agora de abandono de incapaz. Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante após a PM resgatar o filho dela. Na verdade, dois filhos, né? Uma criança de 8 e outra de 1 ano de vida que teriam passado a noite sozinhos, enquanto a mulher teria passado a noite bebendo com colegas. Vê se pode. Alfredo. É, Israel. 6 horas e 30 minutos de sábado, rua Domingos Rimoli, bairro Santo André. A polícia militar, por meio da rádio Patrulha, foi chamada para comparecer numa residência aonde duas crianças estariam gritando por socorro. Uma estaria chorando e a outra gritando por socorro. Ao chegar no local, os policiais militares da rádio Patrulha observaram que a menina de 8 anos estava na janela gritando por socorro, enquanto ao fundo, uma outra criança chorava desesperadamente. Os policiais acreditam que essas crianças estariam correndo risco iminente de vida. Arrombaram o portão, entraram na residência e encontraram a menina de 8 anos desesperada, sozinha, e o irmão dela de 1 ano de vida chorando, querendo colo. Os policiais acalmaram essas crianças, chamaram o conselho tutelar que foi até o local e durante esse atendimento, a mãe da criança chegou meio que desesperada no local e com forte odor alcoólico. Os policiais então indagaram a mulher o que teria acontecido aonde que ela estava. A mesma relatou para os policiais que na sexta-feira ela teria saído às 14 horas para o trabalho, trabalhado até a meia-noite de sexta-feira e ao sair do trabalho teria sido convidada por colegas para ir em um local para fazer a ingestão de bebidas alcoólicas e por ser induzida pelas colegas teria ficado no local fazendo a ingestão dessas bebidas alcoólicas até às 6 horas e 30 minutos da manhã de sábado, a qual ela foi para casa aonde encontrou a polícia militar e o conselho tutelar na residência. A mulher recebeu voz de prisão em flagrante por abandono de incapaz, foi levada para a DEPAC, delegacia de pronto-atendimento, aonde foi autuada em flagrante. As crianças ficaram sobre a responsabilidade da conselheira tutelar que procurou os familiares mais próximos para ficar responsável pela criança. O que chama a atenção, Israel, é que em um tempo que estamos aonde tudo está mostrando para uma violência um pouco mais grave, aonde as casas estão sendo invadidas por ladrões, por criminosos, essas crianças sendo vítimas de abusos sexuais, às vezes por parentes, familiares mais próximos. A gente vê essas crianças que ficaram ali esse tempo todo abandonadas na residência e essa mulher que foi presa em flagrante por abandono de incapaz. Agora o caso vai ser investigado pela Vara da Infância e Juventude, Israel. O que é isso?